Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bom, muita gente tem me pedido pra fazer um vídeo desse tipo mostrando como que eu faço pra gravar o áudio nas minhas gravações né, que eu posto no Instagram e tudo. Bom galera no momento eu tô sem interface de áudio, aí eu tô tendo que fazer do jeito que eu consigo né, e é um método que é meio fácil que eu acabei descobrindo sozinho com o tempo aí e eu vou passar um pouco pra vocês Bom galera é, primeira coisa aqui ó, eu uso o Reaper certo? Bom, aqui ó, é o canal é o canal da guitarra como que eu faço pra gravar? Eu eu coloco, eu pego o microfone do celular o fone que tem aquele microfone eu tenho o fone do iPhone então eu coloco o microfone na boca do falante aí quando eu vou gravar eu, por exemplo, uso o backing track ou alguma coisa assim em outro celular pra eu poder ouvir no fone e gravo o áudio direto no computador com o fone do iPhone certo? aí vocês vão ver a diferença depois do tratamento do áudio bom, aqui é o som cru né do áudio da guitarra aí vou fazendo um AB aqui colocando o tratamento fica assim sem com é uma diferença bem grande certo não é difícil você tem que ter pelo menos o básico que é o computador pra você mexer no software de disdição alguns plugins que você consegue achar na internet então vamos lá bom, no primeiro canal da guitarra aqui o que eu faço? é bom, primeiro eu já tô vou desabilitar aqui todos como que funciona primeiro eu coloco um compressor né o CLA-2A da Waves com uma compreensão praticamente alta né o ganho no meio aqui mesmo só pra ele dar uma comprimida aí se você separar aí no áudio você consegue ouvir o som da corda da guitarra e um chiado né aí eu uso esse X-Noise e o Z-Noise aqui da Waves pra tirar esse chiado como que eu faço? eu venho e vou testando aqui né aí aqui eu tenho a diferença do do áudio né tenho a diferença do que eu tô tirando aí aqui eu ainda percebi que tem um pouco do som do som da corda da guitarra tocando daí eu vim e usei esse outro plugin que é o Z-Noise que ele tem um equalizador aqui né você consegue colocar as bandas que você não quer tirar e as bandas que você quer tirar aí ele praticamente sumiu o som o som da corda se eu colocar a diferença aqui eu consigo ver o som da corda e o áudio não bem pouco né bom beleza aí esse plugin da Waves você consegue achar na internet né tem que dar uma procurada aí bom aqui o próximo plugin esse aqui é de graça é um plugin da STL Tones que ele é um simulador de amplificador né de gabinete aí aqui eu deixei no canal limpo né dei uma puxada nos médios aqui pra guitarra aparecer mais né e pra vocês verem a diferença com e sem ele ó sem ele agora com ele ele dá uma empurrada de som aí como aqui tá só o som do pré o que que acontece é eu preciso de uma simulação de caixa né caixa e microfonação aí eu também tenho o Nave IR que é o da STL Tones que também é de graça e daí já fica o som assim ó e daí o som de guitarra mesmo né bom nesse plugin aqui tem uma sacada que é pra você vir aqui e colocar o oversampling em 8x e a rota em estéreo tá aí no no Nave IR eu tô usando a simulação do 57 no centro mesmo esse plugin você tem que dar um pouco de boost aqui no volume então tá 8.4 dB em cada lado porque aqui ó eu coloquei em estéreo também eu posso colocar um microfone de cada lado fica legal também mas nesse caso eu usei só um microfone tirei a sala né já ficou uma vibe melhor né agora tem umas outras sacadas também esse plugin é um dos melhores plugins que eu gosto da Waves que é o PugTech ele é uma simulação de equalizador analógico então é um som bem legal e eu gosto de usar essa opção aqui esse preset que é o Booming Rooms aí você vai dosando o que você prefere né aí aqui ó no primeiro compressor eu tô pegando um boost de 100 Hz né e um boost em 3K aqui ó então eu vou dar uma puxada né e uma colocada no som aí eu coloquei outro pra dar um boost só em 5K aqui ó tô dando um boost em 100 Hz não é nada aí depois eu vim aqui coloquei um esse plugin da Waves também que é o equalizador da 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 Waves que é o da mesa SSL aí eu dei um boost aqui em 2K um pouquinho e um pouquinho de de brilho lá em 8K tá aí eu não sei porque eu fiz mas eu criei outro que posso até apagar que eu só fiz isso aqui então eu liguei eu dei um boost aqui em 450 também pra dar uma encorpada nos gráficos aí o som já ficou bem presente né beleza aí o que acontece se vocês perceberem o som tá vindo bem no centro o som tá vindo bem no centro não tá em estéreo o que eu faço eu uso esse plugin da da como que é a marca é isotope que é uma imagem estéreo ele é de graça você consegue acho que você só tem que se cadastrar no site alguma coisa assim e é muito bom esse plugin muito bom como que funciona se você vir aqui e habilitar ele você vai ver que é mais o scope aqui tá no centro então tá vindo só no centro aí pra você dar uma expandida nisso você vem aqui aumenta um pouco o width e o steryl type o steryl size aí eu vou dar uma boa expandida no som sem L com L sem L com L certo na guitarra eu só fiz isso no tratamento da guitarra agora só lembrando sem nada sem plugin nenhum e com plugin agora o que que eu fiz aqui eu criei dois canais auxiliares um de delay e um de reverb vou criar de novo desde o começo pra vocês entenderem bom eu criei um canal aqui certo o nome é e veio delay aí aqui eu só vou puxar o delay que tem aqui eu vim coloquei um hdelay da waves o steryl tá aí o que que eu faço é delay e reverb geralmente sempre são usados em mandadas você não usa o delay e o reverb no canal da guitarra ou de qualquer instrumento né aí o que que eu fiz aqui eu deixei o delay em puxei a pontuada né aqui eu marquei host porque como aqui eu não tenho o bpm eu deixei o host porque ele vai pegar o tempo que o áudio tá tocando aqui eu deixei 100% o edge pra ter somente o som do delay aqui eu puxei pro 4 no analog o feedback eu deixei em 50 aqui eu habilitei o ping pong pra ele ficar paneando entre L e R e L e R e eu habilitei o low five o low five e deixei aqui o low five em 2k pra ele ter um delay mais médio não tão agudo aí o som do delay só fica assim a pera esqueci de falar pra vocês como que eu faço pra esse delay pra esse delay funcionar eu preciso vir aqui ó no reaper é no halt você pega aqui puxa e arrasta e manda pro canal do delay ou seja o canal da guitarra vai mandar o sinal pro canal do delay pro canal auxiliar então como que fica o som só do delay fica assim se eu desabilitar esse ping pong ele fica no meio na repetição esse ping pong ele fica paneando certo e agora quando você junto com o áudio da guitarra fica assim aí como que você vai dosar você vai dosando aqui no fader isso aumenta o delay ou abaixa de acordo com a necessidade e o volume que você quer certo beleza aí o canal do delay ok agora eu vim e criei um canal do reverb vou duplicar aqui para ficar mais fácil mesmo esquema crio o canal auxiliar coloca o plugin nesse caso eu estou usando esse ambiente reverb ele é de graça também você consegue achar fácil estou usando esse preset medium hall ou dry você deixa zerado potencialmente somente o som do reverb mesmo esquema pega o round e arrasta para o canal do reverb se você for ver só o som do reverb fica assim fica uma sala aí mesmo esquema do delay você dosa a quantidade que você quer junto com a guitarra aqui está o delay e o reverb então se eu deixar o reverb se eu zerar ele fica um som mais seco se eu aumentar bastante ele fica um som bem molhado aí você tem que dosar de um jeito que não fique tão artificial mas um som que fique legal e agradável aí depois junto aqui com o delay reverb fica desse jeito legal né beleza bom aí no backing track eu só dei um eu baixei ele aqui e só dei um um boost lá nas sibilâncias em 10k só pra ficar um pouco mais agudo e coloquei a imagem estéreo nele então junto a guitarra com o delay e o backing track fica assim massa né galera beleza bom aí o que eu fiz aqui por final isso aqui não é recomendável tá pra você masterizar por exemplo uma música uma track o certo seria você renderizar né em wave 24 bits aí você cria outro arquivo do reaper ou da sua DAW de preferência e lá você coloca os plugins que você quer pra fazer masterização certo aqui no caso como é uma coisa mais simples eu eu coloquei direto aqui mesmo foi dois plugins que foi um um quick tech dando um boost ali em 60 que é a região do sub ali só pra dar uma coladinha e dei um boost em 10k certo e depois uma coisa muito importante eu coloquei o L2 da wave que ele é um limiter o que o limiter faz se você ver aqui eu vou desabilitar estocar você vai ver aqui que na master tá rachando tá vermelho ou seja se rachar vai distorcer o seu som tá rachando aqui então o que o limiter faz você vai colocar aqui um auto-série em menos um ou menos dois db que daí ele não vai rachar ele vai ficar abaixo do zero db daí tudo que passar de zero db ele vai cortar e vai descer então assim seu som não vai rachar tá então se você atualiza aqui ele não tá rachando mais certo bom depois depois de feito tudo isso eu venho renderizar escolho o nome coloco o formato wave e 24 bits e renderizo e depois eu sincronizo com o vídeo que eu gravei né eu aqui uso o Premiere né eu não vou mostrar nesse vídeo pra não ficar muito longo mas é isso aí galera se você gostou desse vídeo deixa um like se inscreve no canal e se você tiver alguma dúvida manda aí nos comentários que eu vou responder todos os comentários tá e é isso aí galera até o próximo vídeo abraço até mais e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma